Então, Léo, depois da deliberação da banca, você foi considerado... ...aprovado. Mais novo, doutor. Doutor Nascido. Meus parabéns. Agora, eu tenho que dizer para você, falar um pouco, depois de todas as deliberações, é hora de eu falar um pouquinho, falar um pouco sobre como foi sensacional trabalhar com você, como você se tornou um amigo essencial. Eu até estava comentando aqui com a Rose, com a minha esposa, falando, nossa, será que o Léo vai sumir agora? Porque são tantos alunos que passam e a gente, às vezes, cria uma relação. E o aluno vai ter a vida dele e, às vezes, some. Eu falo, tomara que não, porque a gente fez tanta coisa bacana junto. Acho que a gente tem uma conexão como artista, como pensador da arte, como pensador do mundo contemporâneo, que ela nos conecta de uma maneira muito forte. E, assim, já vou te fazer um convite provocador. Não tem... A gente não tem dinheiro, não tem bolsa, não tem nada, mas, assim, eu acho que para você continuar já fazendo um pós-doc, vir fazer um pós-doc comigo, assim, mesmo que imediatamente. Quem sabe para discutir o que o Rafael falou, trabalhar nessa perspectiva do zineasta, né? Aprofundar nessa ideia do zineasta, nesse conceito e, sabe, fazer uma pesquisa legal aí, produzindo mais filmes, nossos filmes, né? Loucos aí, que a gente gosta de fazer. Então, assim, você é para mim um cara incrível, um artista que me surpreende a todo dia e que me faz querer também até me superar, me faz repensar o meu trabalho como artista e, assim, e nunca a nossa relação foi uma relação hierárquica, que você é um cara contra as hierarquias. Então, você sabe disso, que sempre eu me coloquei como, né, nós estamos ali juntos no mesmo nível, nunca teve essa história de, né, a gente se cruzar ali com essas estruturas de poder, que é uma coisa que eu questiono muito, e você também sempre sobre lidar muito bem com isso. E, assim, cara, você é meu amigo, você é meu irmão e sigamos juntos na jornada aí, pela vida, pela arte, tá? É isso que eu tenho a dizer. Se os colegas quiserem dizer alguma coisa, não quero, já tá o convite, né? O convite já foi feito, pra gente fazer logo, já saltar logo, só que não tem bolso. A gente tinha recomendação, Edgar, você esqueceu da recomendação, que é a ampliação da tese pra 700 páginas. O desespero do Rafael, o Rafael não gostou disso. Agora vamos fazer a pose acadêmica, vamos fazer a famosa pose, que tem que ter na banca do Léo, né? É uma pose que a gente, eu tenho a pose, que é isso aqui, mas vocês podem inventar, o Gás vai com a máscara dele pra fazer a pose. Ó, o Léo tá ali também com a máscara. Ó, mas a máscara, ela deu um improvement aí, né, Gás? A máscara dele é complexa. Não muito. Então vamos lá, vamos fazer a pose. Enquanto isso, na sala de justiça. Gente, parabéns, viu, pelo trabalho maravilhoso. Foi uma tarde longa, já são 18h11, assim, então agradeço imensamente a paciência de vocês, de estarem aqui durante todo esse tempo com a gente. Então, ó, gratidão imensa por todos vocês, pelos desdobramentos, pela paciência do meu trabalho do Léo, foi fenomenal. Obrigado, gente. E aí, uma boa noite, uma boa fim de tarde pra todos vocês. Valeu demais. Obrigada, gente, boa noite. Parabéns. Parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo.